Tem outras novidades também com relação à construção de novas creches. O próprio prefeito Alexandre Ferreira comentou sobre a abertura das licitações para essas novas obras. Vamos ver. São duas novas creches, por exemplo, uma aqui no Veracruz e outra lá no Zanete, no Irineu Zanete. Além disso, em breve nós abriremos licitação também para a nova creche do Piratininga. Isso mesmo. Três. Com as creches do Pacaembu e Copacabana, que já estão em processos em andamento, com processos em andamento, caminhamos para cinco novas creches.